Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tamo aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser sobre o quarto recurso da saúde que é a musculação com alta intensidade Vou falar sobre os benefícios, como fazer de forma geral, enfim, bora pro vídeo Então galera, recapitulando os primeiros recursos da saúde Na minha opinião é aumento da consciência pra saúde, você ter consciência em tudo que você fizer Se você tá fazendo o melhor que você pode, se você tá percebendo as reações, os sinais do corpo e das suas atitudes dia após dia Segundo recurso, alimentação saudável, consequentemente englobando eliminação de químicos industrializados, de toxinas de forma geral e adição de suplementos E terceiro recurso da saúde, sono adequado, com todos aqueles fatores lá horário de sono, rotina de sono, quarto escuro, enfim, tudo aquilo que melhora a qualidade do sono E hoje eu vou falar sobre o quarto recurso da saúde, que é musculação de alta intensidade Eu não sou personal trainer, não sou professor de educação física Pra você ter maiores detalhes, já te aconselho a procurar um profissional dessa área Mas de forma geral, o que é musculação com alta intensidade? Musculação com alta intensidade é você ir na academia ou independente se você faz esse exercício funcional Calistenia, peso, exercício com o peso do próprio corpo, dentro da sua casa, no parque, enfim É você fazer o exercício na maior intensidade que você conseguir Respeitando também o tempo de descanso entre uma série e outra Mas enfim, enquanto você estiver fazendo, você fazer no seu limite No máximo que você conseguir Levando a falha muscular, a fadiga muscular Enfim, você realmente ir de todas as formas Seja no peso, na carga, na quantidade de repetição, na quantidade de séries E no seu limite E claro, principalmente aplicando a técnica correta Não adianta você fazer o movimento com a carga no limite Com o maior número de séries possíveis Se você não fazer as séries com a técnica correta, com o movimento correto Se você estiver fazendo a técnica errada e você já não sentir no mesmo dia Com certeza no médio e no longo prazo A prática desses exercícios com a técnica incorreta Com os movimentos inadequados Com certeza vai causar problemas Seja muscular, articular ou qualquer coisa do tipo Então antes de começar com a carga Com o maior número de séries de repetições Enfim, antes de você fazer o exercício na alta intensidade No seu limite Procure primeiro se habituar A técnica do exercício ao movimento correto Vamos usar como exemplo aqui a academia Você se matricula na academia Não se preocupa com o peso que você vai pegar Com quantas séries ou repetições você vai fazer Na primeira semana, nas duas primeiras semanas Se preocupa com a técnica do movimento Faça o exercício, se possível, sem música E de olho fechado Focando nos movimentos Focando na técnica do movimento Procure habituar o seu corpo a se exercitar Que se você, principalmente se você é sedentário Seu corpo não vai estar entendendo nada Do que você vai estar fazendo Então procura se habituar primeiro aos movimentos Corretos A frequência dos movimentos E a partir do momento que você já tem certeza Que você está fazendo os movimentos corretos Você começa a aumentar a carga E realmente elevar os exercícios no seu limite Isso com certeza no médio e longo prazo O resultado que você vai ter vai ser gigantesco Você fazendo o exercício com a técnica correta Da forma, com os movimentos corretos, adequados E seja na carga E ou no número de repetições e de séries Seja para ganho de massa, para hipertrofia De forma geral, para definição muscular Com certeza você colherá esses resultados no médio e longo prazo Fazendo com a técnica, os movimentos corretos E com a carga Enfim, você fazendo o exercício no seu limite Na sua máxima intensidade Isso vale para qualquer tipo de exercício Mas saiba qual é o seu limite Antes de tentar fazer qualquer exercício no seu limite No seu máximo Primeiro, faça exames Vai no seu médico de confiança Enfim, faz o eletrocardiograma de esforço O eletrocardiograma, o teste de esteiro Enfim, vê se o seu coração está adaptado E depois, claro Com o passar dos dias, vai adaptando os seus músculos No começo, talvez, vamos supor De um determinado exercício Você consiga uma carga de 5kg Não vai querer começar com 10kg É para ir no seu limite Mas respeitando o limite do seu corpo Começa com 5kg E depois com 6kg Ou com 7kg Com 10kg Com 15kg Enfim, vai aumentando aos poucos Sempre fazendo exercício ao máximo Que você conseguir no seu limite Beleza? Espero que essa dica tenha te ajudado E se você colocar em prática Com certeza você vai colher os benefícios No longo prazo dessas dicas Porque com certeza é muito melhor Você fazer ali 30, 45, 50 minutos De um exercício bem feito Do que fazer uma hora e meia Duas horas de um exercício Que você faz Aí para Conversa Mexe no atos Conversa com o companheiro do lado Aí vai beber água Aí volta Aí faz Daquele jeito não muito animado Não muito focado Então procura focar no exercício Se você vai para a academia Se você vai para o parque Ou se dentro da sua casa Você separa o tempo para fazer o exercício Foca nesse exercício Que já vai estar praticando também O Recurso da Saúde número 1 Que é ter consciência De cada atitude que você faz Se você está fazendo o melhor que você pode Sempre faz o melhor que você puder No seu limite Talvez o seu limite Seja correr 100 metros Você quer correr 5 quilômetros Mas talvez o seu limite hoje É correr 100 metros Corre os 100 metros Amanhã você corre 101 Depois 102 E assim por diante E sempre vai indo ao seu limite Beleza? E com certeza Você colocando isso em prática Você vai colher os benefícios gigantescos Diferenciados no médio e longo prazo Enfim De forma geral é isso Espero que essas dicas Tenham te ajudado E se você colocar em prática Com certeza Você vai colher os benefícios dela É isso aí galera Se você gostou do vídeo Curta o vídeo Se você não gostou Dá o dislike também Comenta por que você não gostou O que eu posso estar melhorando O que você quer que eu fale Enfim Dê sugestões de temas de vídeo Pra poder estar trazendo aqui E estar ajudando vocês também Beleza? Comenta no vídeo De forma geral Sua opinião Compartilha esse vídeo Nas redes sociais No WhatsApp No Facebook Com seus amigos Quem sabe Talvez você não tenha Muita vontade de fazer academia Ou de fazer exercício Mas Se você se desafiar ali Com 2 ou 3 amigos Por uma semana Com certeza Depois vai ficar muito fácil De vocês continuar Se inscreve no canal também Pra ajudar o canal a crescer E se tornar uma comunidade do bem aqui Onde um ajuda o outro Na saúde Na parte profissional Em todas as demais áreas da vida Beleza? Sucesso pra vocês E até mais galera E se inscreve no canal